Tem muitos que perguntam para o magrão, magrão, qual a variedade do produto que você planta? Hoje a gente vai apresentar alguns e falar a respeito da salsa que a gente semeou dia 31 e 1º de setembro. Então pessoal, como a gente gosta de fazer o nosso vídeo bem transparente, explicando certinho para vocês, a gente fez a semeadura da salsa que a gente comentou na lua do dia 31 a 1º de setembro. 31 de agosto, 1º de setembro, até tem um vídeo ali do Verona, coloca aí Marcelo para nós o vídeozinho do Verona, o dia que ele semeou a salsa. Magrão, atendendo a sua solicitação, nós estamos semeando a sua salsa, como você pode ver aqui, a salsa portuguesa e a salsa lisa, salsa lisa da roça. Vocês viram o vídeo, né? Vamos confirmar então, Marcelo, faz favor, vem aqui. Aqui nós temos do viveiro semeado Verona e a salsa, certo? A salsa. Você vem aqui, temos aqui também a salsa portuguesa graúda. A salsa portuguesa graúda, certo? Então ficou confirmado que a gente fez a semeadura da salsa portuguesa graúda e da salsa da roça. Gente, aqui já sai uma outra dúvida também, que muita gente pergunta, Magrão, quanto tempo demora uma mudinha para a gente plantar e semear? Gente, é fácil. Colocamos 1º de setembro, para ficar mais exato. 1º de setembro a gente fechou o mês, né? Deu 30 dias e a gente está no dia 14. Então a salsinha, para ela estar num ponto bom para mandar para a roça é aproximadamente 40, 40 dias, 45 dias, né? É o que ela está, ó. Dá uma olhada, uma salsa bem enraizada, né? Toda bem enraizada, a planta bem sadia. Então a gente vai colocá-la na roça agora, né? Que está esquentando bastante. Ela vai ter uma ótima raiz para segurar no solo. Essa salsa aqui a gente vai se programar agora para a gente ter ela para... O que esquenta bem aqui? Novembro, dezembro e janeiro, né? E fevereiro. O janeiro e fevereiro são a crise da salsinha. A gente espera. E, Magrão, mas você semeou duas variedades por quê, né? Justamente para a gente não correr o risco de ficar sem, como vocês já viram no outro vídeo, né? Se a gente não tivesse duas variedades. Porque na primavera, o que está acontecendo, gente? Eu vou esclarecer um outro detalhezinho aqui. Magrão, a minha cebolinha penduou, soltou florzinha. Magrão, a minha couve-folha soltou florzinha. Magrão, a minha selva soltou florzinha. Magrão, a minha salsa penduou, meu coentro penduou. Gente, chegou na primavera, a planta, ela entende que quer finalizar um ciclo dela. Muitas variedades, entendeu? Muitas variedades. Se ela é uma variedade que você plantou em uma estação diferente, né? O que acontece? Ela entende e vai soltar a flor mesmo. Isso daí é normal, isso daí é por isso que é bom você estar sempre renovando, né? Porque quando você pega um período que você vai plantar perto da primavera, não vai dar tempo dela soltar a flor. Você vai ter o produto, né? Então a salsinha, o que a gente vai fazer? A gente vai se programar bem para a gente fazer esse plantio. A gente não mandou ela para a terra ainda, porque a gente está com vários dias de chuva aqui no encascavel Paraná. Então a gente vai atrasar mais ou menos uns 3, 4 dias, né? O plantio dela, mas no próximo vídeo a gente mostra até o plantio dela para você estar acompanhando ali, né? E lá em janeiro, fevereiro, vamos ver como é que vai estar essa salsa mesmo. Se é verídico ou não é verídico. Se a gente plantar nessa data, a gente não fica sem esse produto janeiro, fevereiro e... Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Gostaria de agradecer muito o senhor por todo o conhecimento repassado em seus vídeos, que tem me ajudado muito ao longo desse ano a estar montando a minha horta e estar me profissionalizando no ramo das hortaliças. Esse aí é um pouco do resultado que eu obtive aqui, graças às suas dicas, e que eu gostaria muito de agradecer por estar passando esse conhecimento, que ajuda muito pessoas como eu a trabalhar com algo tão gratificante, quanto é a horta e as hortaliças. Magrão, não poderia ter semeado a salsinha diretamente no solo? É claro que poderia, né? A gente optou por semear ela na bandeja, por quê? A nossa terra, ela tem bastante ervas daninha, né? O que acontece? Como ela demora sete dias para poder germinar, você imagina, eu preparo o solo, eu coloco ela lá. Em sete dias ela vai germinar, vai germinar muitas sementes de ervas daninha junto, entendeu? Então, para ela conseguir fazer uma capina, ela vai ter que ter uns 10, 15 dias para ela aguentar uma capina, para você saber, definir o que é salsa, o que é ervas daninha. O que acontece? Corre risco muito rápido, muito fácil a gente machucar essa planta, né? Porque é bastante ervas que vêm. Você pode observar na imagem aí, um canteiro nosso, ele vem fechado de mato, né? A gente pode falar de mato. Então, se eu tenho a muda pronta, eu preparei o solo, eu plantei a muda, eu já ganhei esses 15 dias. Então, quando as ervas daninhas começarem a aparecer, o mato começar a aparecer, dali 10 dias, eu já estou com ela já grandinha, já onde eu posso fazer uma capina que vai facilitar o nosso trabalho. Por esse motivo que a gente fez assim, se você tem, não tem tanta erva daninha aí na sua propriedade, você pode fazer também o plantio direto no solo. A gente opta por isso daí, para a gente ganhar até na capina. O bom é que o pessoal acompanha o nosso canal. E cobre, magrão, mostra as ervas para nós, como é que ela está, magrão, né? Então, a gente está aqui, já fizemos a primeira capina nela, ó. Está vindo bem, manjericão, hortelão. Olha que hortelã coisa linda lá, ó. Ele está começando a se alastrar já, né? Tem o wipe também. Olha a sálvia, que linda está a salva lá, a sálvia. Muito linda. Então, pessoal, isso daqui é mais para poder estar atualizando vocês aí, né? Que me cobre, eu sou obrigado a estar mostrando para vocês também, tá bom? Hoje eu estou passando aqui para te agradecer, cara. Graças a Deus, a alfaça está ficando bonita, a couve está lindona, está dando o ar da graça aqui. E eu queria te agradecer por todo o apoio que você vem me dando e pedir para que Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. A gente comentou sobre a salsa. Na próxima semana a gente vai fazer o plantio, vou apresentar para vocês. Tem a novidade também, segunda-feira, próxima agora, começa a chegar o primeiro caminhão da parte da estufa, né? A gente vai estar acompanhando também essa entrega do material. Pessoal, só tenho a agradecer a vocês, né? Que Deus abençoe a todos. A gente fica muito, muito grato de vocês acompanhar o nosso trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.